Não me venha com mediocridade. Eu não mando bem casado pra paparazzi na porta do meu casamento. Eu não os respeito, assim como eu não respeito ladrões. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eles estão me roubando a minha privacidade. Eles querem a carniça. Todo mundo que quer, faz aborto. Os menos favorecidos, morrendo de infecção. E os mais favorecidos, curando a depressão que dá, tomando taxa preta. Eu não vou criar problema. Eu só quero que as pessoas me respeitem. Porque eu sou alguém que também tem uma vida, que tem direitos, que tem vontades. Eu acho que o grande problema da novela é um problema da Rede Globo. Que chama-se Síndrome do Pequeno Poder. Todo mundo lá dentro é muito poderoso. Se eu fosse realmente uma boa marqueteira, eu tava contratada da Rede Globo desde os meus 16 anos. Fazendo uma novela das oito por ano. Tinha posado quatro vezes pra Playboy. Tava vendendo telefonia. E tava milionária.